O Alterosa Alerta não para, é que expelando, gente, ontem caiu um turó, caiu uma tempestade, meu amigo, meu irmão, Tiago Reis, e no meio disso aí, sabe o que aconteceu, Tiago? O motorista do baralho e do fusão subiu a avenida lá no Tirol, perdeu o controle, rapaz, no meio da tempestade, bateu no poste, aí o poste fez aquele efeito dominó, levou outro poste que caiu em cima de outro ônibus. O que é isso, Renato? E os passageiros? Os passageiros ficaram presos, tomaram choque. Não, graças a Deus, moço, Deus. E eu fui lá acompanhar, viu, Tiago? Vamos lá conferir, Renatão. O Alterosa Alerta, como sempre, é em cima do fato, falamos aqui da avenida Antônio Eustáquio Piazza, no bairro Tirol, na região do Barreiro, onde alguns passageiros viveram momentos de tensão. Um ônibus da linha 329 subia a avenida quando, no meio da tempestade, perdeu o controle e bateu em um poste. Esse poste caiu em cima deste coletivo, puxou a fiação. Outro poste caiu em cima de um ônibus fretado com trabalhadores da empresa Vale. E, ao todo, nove passageiros na lotação e oito passageiros no ônibus fretado, eles ficaram presos dentro dos coletivos devido à fiação com energia, com os cabos de alta tensão. Deus, Elis, sua filha está dentro do ônibus? Está, está dentro do ônibus. Ela está dando crise de ansiedade porque está tudo muito fechado lá dentro, né? E aí está todo mundo naquela ansiedade. Está todo mundo nervoso lá dentro porque não tem como sair, né? Por causa da eletricidade. E o Corpo de Bombeiros, desde o início da chegada aqui, fez o isolamento da cena e o contato com as vítimas no interior do ônibus. Sempre alertando elas, né? Quanto ao risco e verificando o seu estado e orientando que permanecessem no interior do ônibus até a chegada da SEMIG. Para o desligamento e o aterramento da rede aí, né? O procedimento padrão de segurança deles. Feito esse procedimento, aí iniciou o nosso trabalho de retirada das vítimas. Todas elas em segurança e nenhum ferimento. A gente deparou com o ônibus parando, né? De emergência e a chuva está bem forte e o ônibus descendo e a gente só escutou o barulho mesmo, né? Barulho muito forte, né? Graças a Deus foi só mesmo o susto, né? Que a gente tomou. Terete Sabino, em ocorrências desse tipo, ficar dentro do ônibus ou dentro do veículo até o desligamento das redes e o resgate aí por parte dos bombeiros. Exatamente. Qualquer ocorrência aí que envolva a queda de poste, fios sobre veículos, a orientação é sempre que permaneça no interior do veículo, né? Aguardando a chegada dos bombeiros e da SEMIG para fazer aí o desligamento e o aterramento da rede e a retirada em segurança de todos. É, meus amigos. Graças a Deus, nenhum ferido. Esse é o mais importante. Mas que foi um susto tremendo. Ha! Isso foi. Nossa Senhora, doideira! Imagina, Tiago, você ficar ali preso no ônibus, do outro lado aquele... Ainda bem, Renato, que ninguém desceu. Ainda bem que ninguém foi lá colocar a mão porque não é brinquedo. Agora, Renato. Sabe o que? Quase morrer do coração. O que, Renato? Os caramelos. Passaram dois caramelos no meio dos fios. Os cachorrinhos, Renato? Eles pisaram em tudo, menos nos fios. Os caras de ar, meu Deus. O caramelinho, Deus protege, Renato. É, rapaz. Eles foram ali andando assim, ó. Eu só... Goniado, goniado. Mas graças a Deus, Renato. Deu tudo bem. Ainda bem.